Sejam bem-vindos ao canal do Pericão. Esse canal não é só do Pericão, é seu também. Para a gente bater um papo, para a gente falar sobre as coisas, para a gente se divertir. E agora, claro, nessa época dos namorados, eu estou reunido com a minha namorada, minha eterna namorada, minha escolhosa, dona Lidiane. E a gente vai fazer aqui, uma brincadeira, um jogo. Vocês estão vendo essas placas aqui na nossa mão? Aqui. Que a gente vai fazer um joguinho, uma brincadeirinha. E você também pode fazer essa mesma brincadeira com você, com seu amor, com sua namorada, seu namorado. Onde quer que você esteja. A primeira pergunta vai ser, quem pensou no nosso figurino? Temos bom gosto. Muito bem. Tenho. Eu que escolhi, então eu tenho bom gosto. Escolhi você. Olha aí, está vendo? Eu mandei bem. Eu mandei muito bem. Então, a próxima pergunta é, quem se apaixonou primeiro? Opa. Deixa eu ver o que você respondeu. Eu. Ah, foi você, irmão? Claro que fui eu. Não aguentei, não aguentei. Quando eu te vi, eu fiquei maluco. Os dois se apaixonaram ao mesmo tempo. Próxima pergunta, quem é mais carinhoso? Ainda com a hipnania meio ruim. Não, eu acho você mais carinhoso. Ah, olha, eu vou ser bem sincero. Você me fez um cara mais carinhoso. Então, aprendemos um com o outro. Aprendemos um com o outro. Muito bem. Mais uma. Mais uma. Essa, sem dúvida. Quem é mais ciumento? Está vendo? Até que, enfim, concordamos com alguma coisa. É. Eu sou muito mais ciumento. Ele é também, assim, mais contido. Eu sou mais explosiva, mas com certeza eu sou muito mais ciumento. Ela demonstra muito mais, assim. Quem é mais desorganizado? Com certeza. É, não. Não é que eu sou desorganizado. Vocês, gênios, vão me entender. Eu sei onde está tudo que eu baguncei. Se alguém mexer na minha bagunça, eu me perco. Então, isso faz parte dos gênios vão me entender. Nós, gênios, que temos a cabeça daquele jeito, vamos entender. Que a gente se entende na nossa bagunça. E isso faz parte do ócio produtivo. Então, por isso que você vive me perguntando onde estão as coisas. Exatamente. Porque eu sempre fico guardando as coisas. Ele deixa toalha em cima da cama, sandália espalhada. Eu não sei nada. Porque organiza a sua bagunça. É mais um motivo para eu dizer em público que eu não sou nada sem essa mulher. Entendeu? Muito bem. É. A próxima pergunta é, quem é mais vaidoso? Eu. Muito bem. É porque mulher é muito mais vaidosa, né? Mulher tem relação com cabelo, maquiagem, joias, roupa, sapato. Então, as mulheres sempre são mais, assim, não sempre, mas no nosso caso, eu sou mais vaidosa que ele. Mas ele tá começando a se cuidar agora. Tô começando a deixar ele meu blogueirinho. Tô usando até creme? Tô melhorando, tô melhorando, tô melhorando. O que vocês acham? Tô melhorando? Responde aí pra gente. Dá um papo aí que eu quero saber. É. Próxima pergunta, quem cozinha melhor? Ele. Mil vezes ele. Eu não frito nenhum ovo. Então, aqui em casa a cozinha é com ele. Ele realmente cozinha muito bem, graças a Deus. Porque se fosse depender da gente, a gente ia viver a base de miojo e ovo e refrigerante. Próxima pergunta, quem é mais sonhador? Pode ser os dois? Tem que escolher um, né? Poxa. Mas eu acho que... Por isso que eu falei os dois. É, ele. Porque assim, a gente sonha muito, graças a Deus. A gente vem realizando muitas coisas juntos. E a gente tá numa fase onde a gente tá sonhando, a gente tá buscando algo melhor pra nós dois, pra nossa família. Então, essa pergunta, ela poderia ser os dois. Porque a gente tem sonhado bastante. Temos sonhado bastante. Temos buscado muita coisa no intuito de fazer não só a nossa felicidade, mas principalmente a felicidade de quem tá ao nosso redor. A gente é crer que fazendo a nossa parte, fazendo o bem, a gente cria oportunidades pra quem tá ao nosso redor, pra nossos familiares, pro pessoal que trabalha com a gente. Então, é nesse intuito que a gente procura sonhar. Sonhar pra realizar coisas boas, não só pra nós, mas pra quem tá junto com a gente. É como diz aquele ditado, né? Quem sonha sozinho é apenas um sonho, mas quem sonha junto é uma realidade. E a gente tá fazendo os nossos sonhos virarem grandes realidades, graças a Deus. Isso aí. Próxima pergunta é... Quem demora mais no banho? Eu vou dizer que sou eu. Ele. Porque, como bom músico, ele passa mais a parte cantando do que tomando banho. Então, o banho demora bastante, porque ele canta. Até porque também, vamos dizer que a área territorial é um pouco maior, né? Então, o banho demora um pouco mais. Se é que você me entende, é isso aí. Agora a pergunta é, quem fala mais ao telefone? Com certeza. Não preciso nem ver a resposta dele, que eu já sei. Eu falo muito mais o telefone. Porque, assim, como todo mundo sabe, eu sou de Recife, e agora eu tô morando aqui em São Paulo. Então, tem muitas amigas minhas que eu deixei lá. Tenho muitas amigas aqui também. E pela correria do dia a dia, não tenho muito tempo, né? Pra poder me encontrar com elas. E agora que a gente tá trabalhando junto, então o telefone se tornou algo fundamental na minha vida. Então, pra falar com a minha família, com a minha mãe, com os meus amigos, eu preciso bastante dele. Pô, ela fala pampa no telefone, hein? Próxima pergunta é, quem dorme mais? Antes do casamento, era ele. Agora, depois do casamento, sou eu. É, ela. Mas minha realidade era outra, troquei o dia pela noite. E então, hoje, com certeza, o tempinho que a gente tem é pra dormir. A pergunta agora é, quem é mais esquecido? Com toda certeza... Tá vendo? Ele. Ele esquece muito das coisas. Nota comemorativa, de compromissos, de onde deixou as coisas. Ele, com certeza, é mais esquecido. Mexendo na minha bagunça, não sei nem a doutora. Não, não é só isso, não. Você esquece a data de aniversário, esquece o compromisso. Aí, eu vou fazer uma declaração de amor agora, minha gente. Ai, meu Deus. Pô, depois que você entrou na minha vida, eu não sei mais nem quem eu sou, cara. Aí, eu lembro, eu faço coisas pra você, né? Aí, você lembra pra mim. Eu acho que é mais gostosa a vida assim, você me guiando. Ah, então tá. É, melhor, me guia. Dá uma mão pra mim, me leva onde você quiser. Ah, muito bem. É isso aí. Então, eu desejo, nós desejamos pra todos os namorados, maridos, enfim, um feliz dia dos namorados, que vocês sejam felizes assim como nós somos, né? Que o amor realmente prevaleça, o respeito que é muito importante e a amizade. Não deixar que realmente a amizade acabe num relacionamento, porque ela é muito importante assim como é a nossa vida. Eu desejo pra vocês. Olha, eu desejo que você, que tá vendo a gente agora, que viu essa brincadeira da gente, mas que tem muita verdade, a gente respondeu coisas que a gente vive no nosso dia a dia, deu verdade pra vocês, mostrou verdade pra vocês. E a gente quer que você tenha um amor tão legal assim, que você tenha uma relação tão boa, tão clara, tão aberta e tão verdadeira como é a nossa, né? Batalhe por isso, que é importante. A gente fala de amor e é importante falar de amor, porque o mundo tá precisando de muito amor. Façam isso, porque é importante. E eu quero, amor, que você cante uma música pra mim, pra todos os namorados que estão assistindo, a nossa música. Pra embalar os corações. Feliz dia dos namorados pra todo mundo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto